Shalom Adonai Haim, a paz do Senhor, irmãos. Nós continuamos no Har Hazetim, no Monte das Oliveiras, e estamos mais explicitamente, mais especificamente no Gan Gat Shemani, Gan Jardim Gat Prensa Shemani, azeite, então o Jardim da Prensa de Azeite. Há quase dois mil anos atrás, especificamente neste local, chamado Jardim do Gat Shemani, havia muitas prensas de azeite, porque há aqui muitas oliveiras, como você pode contemplar nas imagens. E essas oliveiras produziam muitos frutos, e esses frutos eram colhidos desses frutos, ou extraídos o óleo de azeite. Eu estou aqui, nas minhas costas, nós temos a muralha e a esplanada da mesquita, chamada de Ha-Misk-Gadim, ou seja, a esplanada das mesquitas. Neste local, especificamente diz, Abessorah Alpi Yohanan, o Evangelho segundo João, no seu capítulo de número 18, que depois de Yeshua ter dito tudo concernente às coisas do Huar Ha-Kodesh, as coisas do Espírito Santo, ele atravessou o vale do Cedron, o vale do Kidron, em hebraico, que está logo aqui embaixo, e subiu para este local com os seus tal Midim, com os seus discípulos. E foi justamente neste lugar onde ele sofreu as dores e a agonia de sua morte. Foi neste local em que os Evangelhos relatam a Besorah, a Brit Hadashah, nos seus Evangelhos, ela relata que Yeshua Hamashia foi exprimido neste lugar, para que você e eu tivéssemos a alegria de podermos receber em nossas vidas o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que o próprio Yeshua Hamashia diz que o mundo não conhece e nem o pode receber, a não ser aquele que crer no nome de Yeshua como o único e suficiente salvador de suas vidas. Foi neste lugar onde os Evangelhos, a Besorah relata que Yeshua sofreu, agonizou a ponto de o seu suor se tornarem em gotas de sangue. Tudo isso para dar a mim e a você, algo que o mundo não pode compreender. É justamente neste local, é maravilhoso estar aqui nesta hora compreendendo verdadeiramente e vendo pessoalmente estes locais. Shimon Kepha saiu junto com Yeshua depois de ele ser preso, que foi neste lugar onde os guardas vieram. Foi aqui que ele sofreu a traição por Yerudá, por Judas, que beijou a sua face, identificando ele como aquele que havia de ser preso e padecer a morte e morte de cruz. Shimon Kepha corta a orelha do servo, do Korhen Hagadol, do sumo sacerdote, que em hebraico chamava Meler, que significa rei, e em seu nome português é Malco. Shimon Kepha, Simão Pedro cortou a orelha de Meler, de Malco, e Yeshua repreendeu a Shimon Kepha e disse que havia vindo a este mundo para padecer e dar a vida pelos homens. Yeshua Hamashi, o Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo para dar a vida a você, dar a vida a mim, dar a vida a toda ou por toda a humanidade. Creia em Jesus Cristo, pois Ele é o Salvador do mundo. Continue conosco nesta caminhada. Shimon Kepha, Simão Pedro cortou a orelha de Meler, 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 de Meler. Shimon Kepha, Simão Pedro cortou a orelha de Meler. Shimon Kepha, Simão Pedro cortou a orelha de Meler. Shimon Kepha, Simão Pedro cortou a orelha de Meler.